Eu acho que é o seguinte, gente, a Europa de alguma forma está apostando no fim da humanidade, como nós conhecemos. As provocações vêm de longe. Vêm de muito longe. A estrutura de tudo que está ruindo naquela sociedade, lá, parece uma praga de quem conseguiu o ápice mundial do bem-estar. Parece que o ser humano não se dá muito bem com a estabilidade e com o bem-estar. Para isso é necessário sempre, sempre tentar explorar os outros ao máximo, subjugar povos e espalhar sofrimento. Esse é o papel da Europa no mundo, no planeta. Sempre na mão, nas suas costas. É o estelionatário profissional. E os Estados Unidos é uma criação deles, criador e criatura, criatura e criador. Santíssima Trindade, eu não sei, do mal. Porque toda vez que ele bota a mão nas suas costas é para te roubar, é para te assaltar, para te sacanear, para levar alguma coisa sua, para destruir a tua casa, a tua família, para foder com tudo. Esse Zelensky aí é uma história de cartas marcadas. É um acidente de percurso, que já deveria ter acontecido há alguns anos, desde que derrubaram a União Soviética, a Europa Ocidental, ângulo-saxão-sionista e seu compasso aos Estados Unidos, se propõe a guerras étnicas, divisões de países e morte aos milhares, às centenas e aos milhões. Vejam, vejam a história da Iugoslávia. Vejam o que eles fizeram por lá. Vejam o que eles fizeram por último. Tem outro documentário na BW que eu não vi, que me deu nojo. BW documentários em espanhol sobre Trípoli, a capital da Líbia. A mulher vendendo as últimas joias que tinha para comer. Um país que tinha de tudo. Tudo, tudo, tudo. Educação, fartura, tudo, tudo. Agora sempre tem que ter um rato de dentro do país para sabotar. Sempre tem que ter um grupo interno para sabotar, na ânsia do poder, na ganância do poder. Então, desde que derrubaram a União Soviética, era para todo mundo falar, está todo mundo em paz, o mundo agora vai viver em paz. A OTAN não tem mais motivo de existir. Não. A Europa e o compasso dos Estados Unidos se propõem a guerras étnicas, dividições de países, como eles fizeram. Mortes, mortes, mortes. Fora a degradação do sistema. A Rússia virou uma máquina de guerra interna. Máfias, guerras, mortes, assassinatos nas ruas, um inferno. Pobreza e miséria. Nada se contenta com a sede de sangue dessa sociedade. Eles, ao invés de pescar, deitar em berços prêndidos, em cima de toda roubalheira que fizeram no planeta, durante séculos, preferem continuar dobrando a aposta. E, por conseguinte, a mesma roubalheira. Zelensky, que não é nada, é apenas um sionista de terceiro escalão. Corrupto, drogado e, agora, graças aos passos que lhe deram, com sintomas de megalomania, tem um espelho de aumento na sala. Está sempre se achando um gigante. Culpa disso, claro, quem é? É a própria comunidade europeia. Então, ao invés de tratá-lo como ele deveria ser tratado desde o começo, um usurpador, um canalha, um larápio, filho da puta que não cumpriu nenhum dos acordos que seu país assinou. E, para piorar ainda, foi provocar e deixar sem saída uma superpotência, ameaçando com a OTAN e, por último, ameaçando com armas nucleares. Não é a primeira vez que esse palhaço fala em armas nucleares. O pedido de ataque nuclear à Rússia do Zelensky não passa de uma tragicomédia, uma ópera tosca. Ninguém na Europa, em São Consciência, está querendo passar os próximos 1.500 anos dentro de uma caverna deformada e comendo uns aos outros. Eles lá se comem uns aos outros hoje, mas de outra forma, de forma mais empírica. Mas, caso queiram provar, é isso que eles vão ter. Só vai restar isso. Pedir um ataque nuclear preventivo é a tentativa desesperada de mostrar que está fudido. Tem, ao contrário do que se reporta a nossa imprensa marrom, na sua totalidade, incluindo aí blogs e canais do YouTube, todos eles comprometidos moralmente com o embate militar. A Ucrânia não tem mais para onde apelar. Ela precisa sensibilizar a Europa. tentou entrar na OTAN pensando que a OTAN vai mandar alguém para morrer para lá no lugar deles. Ninguém da OTAN vai mandar ninguém para lá, otário. Só vai morrer o ucraniano. Ou então, miliciano doido que vai para lá, maluco, mercenário. Agora, a pergunta que eu fico é a seguinte. A Ucrânia não está ganhando a guerra? Qual o problema que os elencos têm para chegar em Moscou? Então, ganhamos, mas a gente se tivesse perdendo. Então, ele hoje fez uma atitude desesperada para tentar não sair do palco. Como essa tentativa de colocar ele como prêmio Nobel é outra tentativa de não deixar sair do palco. Não deixa o palhaço sair do palco. Não é à toa que a nossa capa magnífica é uma bomba atômica com a cara de um palhaço. Não sei se vocês viram. A nossa bomba atômica tem a cara de um palhaço. E é aquilo ali que ele é. Um palhaço. Agora, um palhaço do mal. Principalmente para o seu povo. Principalmente para quem o segue. Para quem está em volta dele. Ele não é um palhaço engraçado. Ele é um palhaço sádico. Criminoso. Só estou procurando um negócio aqui. E que, com certeza absoluta, ninguém vai segui-lo. Ele já está perto de ser descartado. Espera aí. Então, gente, hoje ele veio a público. Teve gente que falou comigo que era fake news. Não, não é fake news, não. Ele está incitando as pessoas como se a Rússia não tivesse, por exemplo, um sistema mão morta. O que é mão morta? Mão morta é a garantia do empate. Ah, você ganhou o jogo, mas não vai, não. Não. Vai sair um míssil de comando, um comando espúrio, que é feito por sismógrafos, provavelmente. Provavelmente. Ou seja, quando há um certo tipo de abalo, o sistema arma. E tem um tempo para ser desarmado. O operador vai lá e desarma. Se o operador não desarmar, ou se o operador estiver morto, por isso que se chama mão morta, ele entra em ação. Aí sai um míssel, ou mais de um míssel, claro, vários mísseis, que não tem bomba, não tem nada. Ele simplesmente tem uma central de comando que vai comandando todos os outros mísseis, todos os outros silos, para todos eles seguirem sua trajetória. Isso fora os submarinos que estão mergulhados no mar. Isso é para vocês verem o que tem por trás disso tudo. com quem é aquele palhaçado? O que acontece é o seguinte. A Rússia com a Ucrânia é aquele cara, peso pesado, que tem que lutar com um braço e uma perna amarrada. A realidade é essa. Tem que lutar assim, porque é a regra do jogo. A regra do jogo que está ali é essa. Agora, a partir do momento em que aparece alguém, como aquele ali, falando uma palhaçada daquela, uma pataguada dessa, pedindo. O que um cara desse tem? Olha, para o bem da humanidade, para o bem da humanidade, esse cara deveria ser deposto. Deveria ser deposto pela ONU. Mas a ONU é um puxadinho da CIA. Você viu, acabaram, o cara morreu lá, o subprocurador-geral da Suécia morreu com a picada de uma abelha. ele descobriu quem eram os grupos. M6, CIA, Mossad, 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 Mossad. Descobriu todo mundo. E o cara morreu com a picada de uma abelha, gente. E o cara morreu com a picada de uma abelha, gente. Não. Não. E o cara morreu com a picada de uma abelha, tossinga olha mãoítica de uma abelha, gente.